Música Condenação genérica em ação coletiva que reconhece conduta ilícita deve conter em seus termos a reparação por todos os prejuízos sofridos pelas vítimas sem a obrigação de ter que especificar o tipo de dano sofrido. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, a terceira turma do STJ aceitou parcialmente um recurso do Ministério Público Federal para reconhecer a procedência do pedido de reparação de todos os danos suportados pelos segurados de plano de saúde por causa de conduta considerada ilegal por parte da operadora. O provimento foi parcial, já que o MPF pedia condenação específica quanto ao tipo de dano, material e ou moral. Os danos serão alegados e comprovados pelos interessados na fase de liquidação da decisão. A sentença reconheceu a ilegalidade da conduta da operadora que condicionava a realização de exames e outros procedimentos a requisições emitidas exclusivamente por médicos cooperados ou prescritas em formulário padrão elaborado por ela. Entretanto, a condenação não incluiu a reparação dos prejuízos, afirmando que tal pedido deveria ser feito em ações autônomas propostas pelos segurados. Segundo o ministro relator no STJ, Marco Aurélio Belize, não é exigida do demandante nesse tipo de ação, na fase inicial, a especificação dos prejuízos sofridos, tampouco a sua comprovação. O recurso também foi provido para ampliar a divulgação da condenação. Além da comunicação aos segurados, a operadora deverá divulgar a sentença coletiva na internet, de modo a atingir pessoas que possam ter sido lesadas, mas já não sejam mais seguradas do plano de saúde e também os prestadores de serviços de saúde.